Se o povo quer uma briga, vamos cantar um morão Eu não gosto de intriga, mas entro na confusão Cumpra bem o seu dever, eu faço você comer na palma da minha mão Você não tem condição de atrapalhar o meu show Se você for campeão, cante que o povo gostou Não tente manchar meu nome, que é hoje que você come o pão que o diabo amassou Assuma que não ganhou seu troféu na nossa estrada Seu Zé já me perguntou se és a minha namorada Não entre onde não lhe cabe, que todo mundo já sabe que você não canta nada Você diz que é preparada e quer dar uma de valente Você não pega a toada nem acompanha o repente Pensa que me encabresta e menina metida besta não passa na minha frente Você é meu concorrente e o povo sabe o porquê Não tem um manto imprudente nem venha confuso Se ficar por derradeiro vou falar pra Gil vaqueiro sair montado em você Deixe de fazer auê e bote força no gogó Ninguém quer o seu CD, é melhor eu cantar só Um cipó de arueira, hoje eu lasco a macumbeira da cidade de Codó Eu vou é lhe deixar só que você não quer cantar Você está só o pó e tenta me acompanhar Matheus só canta besteira e dessa família ferreira Não deu nenhum pra prestar Não comece a me insultar que eu quebro a sua mobília Você hoje é meu azar que só canta com quesilha Deixe de dizer besteira, veio falar dos ferreira Mas quer entrar pra família Você não vai pra Brasília e nem canta no outro setor Não comece com quesilha e queira fazer-me um favor Sem moral e sem vergonha em me vencer Você sonha, porém está sem valor No lugar aonde eu for o povo me conheceu Você não é cantador, seu nome nunca cresceu Todo mundo está sabendo e o povo daqui tá vendo Quem manda nela sou eu Assuma aqui que perdeu e que cantou muito ruim A sua fama cresceu, mas comigo é mais mirim Você ficou atrasado, que cantador apestado Não pode ganhar de mim Mas não venha com um pontinho e deixe de fazer zoada Hoje a noite eu lhe dou fim pra lhe perder na estrada Eu de tanto lhe dá trégua Já tô caçando outra égua pra ser minha namorada Você só tem palhaçada, tudo que canta é errado Essa minha caminhada lhe serve de aprendizado Não ganha nem o da feira E se for pra cantar besteira É melhor ficar calado O seu repente é trocado e você não ganha cachê Você tá muito atrasado, só canta com o fusoê Você é meu desagrado e é melhor virar viado Do que casar com você Se fizer isso é porque tá querendo confusão Quer bater não tem com que, quer falar não tem razão Você só canta sofrendo Veado tá quase sendo Só falta é virar ladrão Essa sua indecisão Não acertou meu caminho Você tá na minha mão E só vou lhe ofertar espinho Você só me faz pontinho E sempre manda em mim E prefiro é ficar sozinho Você tá no meu caminho Porém só veio apanhar Quer me chamar de mesquinho Mas me pede pra eu pagar Em você ninguém investe Se eu matar essa peste O culpado é lindo ou mais Não vim aqui pra brigar Mas quero passar no teste Ninguém não quer lhe escutar Nem aqui Nem no sudeste Você se desorienta E seus ré me deu mais cinquenta Pra eu lascar com essa peste Você está no nordeste Mas é só com heresia Você não se manifesta Que eu acho que é fantasia Você tem tanto defeito E um cantador do seu jeito Nem sabe o que é cantorinho No talento e na porfia Matheus Ferreira cresceu Você veio nesse dia Porém aqui só perdeu Você eu assisti meu irmão Por trazer o caixão Que essa daqui já morreu Você não apareceu E nem pense que eu sou palhaça Vou lhe cortar de pneu Que assim você fracassa Vou acabar seu prazer Assim se pagou pra eu bater E eu lhe bato até de graça Não lhe chamo de palhaça Que isso não tem condição Você nunca possui raça E nunca foi campeão Tá dizendo que eu se dane Eu acho é que Fabiane Tá virando a sapatão Mas se deita em meu colchão E nunca pediu socorro Quer pagar na minha mão Mas acho que juro e corro Vou parar de tá batendo Que eu tô de ouvido Doendo de escutar esse cachorro Você não subiu o morro E nem fez a sua investida Você não deita em meu forro E nem entra na minha vida Lhe pedi em casamento E tá sendo o maior tormento Que eu arranjei pra subir A sua estrofe é perdida Que ninguém quer lhe escutar Desde ser atrivida E comece a me respeitar Sua cantoria é pouca É melhor calar a boca Guardar o troço e deitar Você diz que é popular E tem pensamento oriundo Você não sabe cantar Muito menos pisar fundo Seu pai eu acho um major Mas o desgosto maior Foi ter lhe posto no mundo Valeu Beleza 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 Seu pai